Outra vez O meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Trago sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Adorrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com tudo Obsessão Amor de um vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Prazer Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 Com seu amor De você Aqui Se seu amor Tudo é saudade Pais minha vontade Vem me dar prazer Se seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Tchau, tchau.